Faz o tempo parar, para só se for pra me olhar Não tenho mais tempo pra desperdiçar Tô com uma vontade de queimar Se tu não quiser, baby, I'm sorry, o azar é seu Olha o monumento que você perdeu Esse movimento aqui não é mais seu Você perdeu, você perdeu Agora chora Ou me faz chorar por outro lugar Por outro lugar agora chora Ou me faz chorar por outro lugar Agora chora Ou me faz chorar por outro lugar Por outro lugar agora chora Ou me faz chorar por outro lugar Sangue quente corre, água dente engore Não faço corpo mole, eu quero você Marcas na parede, marcas na parede Se tu não quiser, baby, I'm sorry, o azar é seu Olha o monumento que você perdeu Esse movimento aqui não é mais seu Você perdeu, você perdeu Você perdeu, você perdeu Agora chora Homem vai chorar por outro lugar Por outro lugar agora chora Chora Homem vai chorar por outro lugar Agora chora Homem vai chorar por outro lugar Por outro lugar agora chora Homem vai chorar por outro lugar Ah